É primeiro que é um prazer estar aqui com vocês, acho muito legal, eu tava comentando com elas antes que o podcast é a rádio rejuvenescido, eu acho muito bacana o trabalho de vocês, se você gosta de mudar a televisão, ainda tô começando, demora muitos, muitos anos pra fazer alguma diferença, mas tô... Você já foi a algum podcast? Não, na verdade eu fui uma vez, eu fui no Ticarica Tica, dos meninos do Bola e do Carioca, que são demais, e foi super divertido, foi a primeira vez que eu fui, acho que ano passado. Ah, então, poxa, então, quase não dá entrevistas, então assim, a gente tá com moral. Pois é, a gente... Eu que tô com moral de estar aqui, meu. A gente demorou um pouco assim pra achar informações suas, sabe? Tipo, de pesquisar, que a gente gosta de ir a fundo, e não tem tanta coisa, você é mais... Sempre foi mais low profile, e agora tu tá vindo à tona, né, mostrando. O que foi essa virada de chave, assim, pra você? Na real, acho que, tipo, desde muito novo, meus pais, em geral, os dois, sempre quiseram proteger a gente, falar, pô, porque é difícil, né, quando você é moleque, você não sabe o que você quer. Pô, se eu quisesse ir pra qualquer outro lado, né, de qualquer outra profissão, e não quisesse isso, era uma coisa que eles queriam dar um direito de escolha. Aparentemente que eu decido seguir, né, a carreira dele, aí as coisas começam a surgir, então, tipo, não é só a parte profissional. Antigamente, você podia ser um cara famoso, conhecido na parte profissional, e o pessoal separado. Hoje em dia, é tudo junto, vocês sabem muito bem que vocês fazem aqui e fora, vocês são a mesma coisa, né? E foi natural essa caminhada pra também estar, tipo, no caminho dele, assim? Cara, foi natural, porque eu, muito novo, eu sempre ia no Domingão, né, eu gostava de estar ali, perto, tipo, e vendo tudo, e com oito, nove anos foi assim, quando eu comecei a sentir que eu poderia estar nessa profissão. Mas sempre foi uma coisa a seguinte, eu queria trabalhar com comunicação, se fosse, no começo eu sonhava em ser diplomata, mas acho que era uma visão um pouco mais lúdica, né, todo mundo acha aquela coisa chique, mas na verdade, você sabe que é difícil pra caramba, mas eu queria trabalhar com comunicação, mas eu não sabia que era com televisão. E aí, quando eu tava morando fora, na época, meu pai fez o convite pra trabalhar com ele. Ah, então foi natural, porque a comunicação, então, já tava dentro das tuas possibilidades. Já trabalhei na rádio também, então, já tava começando nisso, né, e, 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 mas assim, essa ida pra televisão foi uma coisa repentina, assim, foi muito, muito bom. E você acompanhava o seu pai com oito ou nove anos? Ia lá, ia no switcher, ia no estúdio, eu gostava de estar girando. Você ficava tudo ali assistindo os bastidores? Já respirava aquilo ali, né? Já, isso é muito bom. E isso dá um negócio, porque, cara, é, você vê aquele mundo da TV, né, você fala, nossa, só aquele palco não, cara, é tipo um negócio por trás, é gigantesco, muitas pessoas trabalhando, isso, né, chama atenção mesmo. E é engraçado que mesmo eu acompanhando desde muito novo e vendo tudo isso, a partir do momento que você começa a trabalhar e tá ali no dia a dia, você vê que é muito maior ainda do que você imaginava vendo ali. Nossa, sim. É. Pra tudo acontecer, né? É muito louco, muito louco. E o Faustão na Band veio pra um programa diário, um programa que, com a base de qualidade, tipo, de produção semanal, só que no diário. Então, imagina a quantidade de gente trabalhando pra produzir. Não, e assim, né, realmente, você começou neste lugar já muito acima, né? Porque, pô, ir pro Faustão na Band é, além de uma responsabilidade, né, de estar ali também junto com o teu pai, também deve ser incrível, só que é um, já é algo gigante, né? Exatamente. Então, eu imagino também a sua pressão. Mas eu acho que é mais gratidão. Ah, com certeza. Porque oportunidade que eu tive, ninguém, assim, é muito, tem que ter isso claro na cabeça. Porque é aquela coisa, ah, a pessoa ter tido um privilégio, uma oportunidade de viver isso, muito novo, é uma coisa que é claro que é esse privilégio pra mim. Eu sei disso, não há boa e sou grato, grato demais, assim, porque a pressão, ela aconteceu muito no começo, assim, das pessoas. Mas eu tava tão grato, tão feliz de estar ali, que pra mim, isso daí passou, assim, tranquilo. Ah, que bom, assim que é melhor ainda, né? E me diz uma coisa, o teu pai, ele ficou, ele que fez o convite, mas então ele já te via nesse lugar. Já, o que acontece, eu voltando, assim, com 13, 14 anos, eu estava no Colégio Objetivo, uma das maiores redes de ensino no Brasil, e aí... Isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Vocês moravam em São Paulo. É, a gente mora... Todo mundo acha que ele mora em Miami, é uma mentira que tem. É, que falavam, ah, bate e volta, eles teriam que voltar no mundo. É mentira, é mentira. Eu já escutei isso 200 vezes, assim, de moleque, não, seu pai tá em Miami. Eu falei, não, não tá, mora aqui. Ou no Rio também, né? No Rio. É que, voltando assim, na época do Domingão, no começo ele gravava só no Rio, aí depois virou Rio e São Paulo. E aí depois veio só pra São Paulo no final, acho que em 2016, ou 17, 15, veio só pra São Paulo. E vocês acompanharam também a família. Não, é porque quando ele gravava Rio e São Paulo, foi a parte que eu lembro, assim, mais, assim, da minha infância, ele ia gravar no fim de semana no Rio e voltava. Ah, então... Fia no sábado, voltava. Não morou lá, não chegou a morar lá. Não, não. Ah, entendi, tá. Ele morou nos anos 90, então eu não era nascido. Mas aí voltando... Ok, ok, ok. Ele é 2000, não, em 2000 e... Quatro. É, meu. Ai, tá, volta. Não, e aí eu tava no Colégio Objetivo e ali tinha um programa de rádio na Trianon, com a Malu Mota e a Silva Vinha, são duas jornalistas super reconhecidas. E aí eu estudava no Objetivo e apresentava alguns festivais. Tinha o Fico, que é tão louco que o Fico é um festival do Colégio Objetivo que lançou várias bandas de sucesso, o Capital Inicial, os caras vieram de lá. Então, assim, várias bandas grandes. Era um festival de rock, que tem, sei lá, uns 40 anos, 30 anos. E eu apresentei esse festival. E eu era do oitavo ano, apresentando pro colegial de todas as unidades. Imagina, então já era uma pressão ali. Porque há quatro mil pessoas no Espaço das Américas. Então foi ali que eu comecei, ali e no Clico. Esses dois festivais, Fico e Clico. Acho que eu fiz um ou dois anos. E aí eu fui pra esse programa que se chamava Duas na Tri. Que era na Tri Anon, que era na rádio ali na Paulista, que eu gravava com a Malu e com a Silvia. E foi a minha primeira experiência. Ali eu era um aluno do Objetivo que dava a experiência de um cara caminhando pro vestibular. Então era uma coisa super... Mais certinha, assim. Mas super legal. Foi a minha grande escola, assim. Quanto tempo você ficou na rádio? Fiquei um ano e pouco. E aí eu fui morar fora. Fiquei um ano e quatro meses. E você tinha quantos anos? Eu tinha 14. Gente, então... Cara, com 14 anos você já trabalhava, né? Já tava lá. Aliás, desde o oitavo ano você já tava ali. Mas ali, quando era festival, era uma coisa esporádica, né? A partir do momento que eu fui pra rádio, eu já saía do colégio, ia lá gravar o programa. E tinha as matérias. Gravava. Ah, esse aqui é o campeonato de esportes. A Filho de Ciências. Gravava tudo. Cara, é muito massa. Porque essas coisas, assim, sempre valem a pena. Porque como a gente aprende, né? Muito na prática, né? É fazendo, né? É isso aí. E tem coisas que não se ensinam, assim, né? Tipo, ah, tenha carisma. Não dá pra ensinar alguém ter carisma. Então é natural da pessoa. E eu acho muito legal agora você estar no mesmo lugar ali, né? Do teu pai, no mesmo programa. E também tendo esse reconhecimento, só que da tua forma, né? É muito bom isso. Porque eu acho que é legal que, por mais que a gente é muito parecido na parte pessoal, assim, de gosto. A gente gosta das mesmas coisas, sei lá, enfim. Ah, é? Gostamos de sair pra comer com os amigos, resenha. Mesmo jeito. Mas eu acho que na parte profissional a gente é muito diferente. Sou um fã dele. Tipo, eterno fã do meu pai. Mas eu acho que a gente é diferente. Acho que as pessoas... Ele é um jeito dele mais expansivo. A minha parte é um pouco menos expansivo. Mas tá ali também. Então é legal isso, a gente ter nossas diferenças no palco. Acho que isso ajuda muito. Porque se não, se fosse muito parecido, imagina a comparação. É, ou então ser uma coisa que você não é, né? Ah, você não é desse jeito, mas seu pai era, então eu preciso ser... Não, você tem que seguir o seu coração. Então não rola, assim, uma pressão na tua cabeça nesse sentido. De, tipo assim, as pessoas ficarem ou te comparando Ou te dizendo que você precisa ser bom igual ele. Ser isso igual ele. Não. Isso é muito de boa. Se houver alguma comparação algum dia, eu vou ser o cara mais grato do mundo. Porque é isso. É verdade. Tipo, como é que você vai reclamar de uma comparação com um cara igual ele? Tipo, eu admiro muito meu pai. Não, é uma coisa linda. Então eu nem acho que deve ter a comparação, porque é diferente. Mas se tiver, é uma honra. Então acho que às vezes quando a pessoa põe nesse aspecto, pra mim é sempre maravilhoso. Acho que tem que levar as coisas pro lado positivo. Senão você começa a pirar. Exato. Eu com 19 não pensava assim, tá? Eu tava bem na merda com 19. O que você vai fazer com 19? Com 19 eu tava... Ah, já tava com... Depois das 11, né? No YouTube. Ah, já tava trabalhando ali, não? Sim, já tava trabalhando. Mas acho que essa maturidade de separar as coisas é muito boa, né? De... Não é maturidade. Maturidade a gente não tem. Com 19 anos, quem tem maturidade? A gente vai ganhando experiência. O que você viveu e o que você não viveu ainda, muda de pessoa pra pessoa. Tem gente que com 19 anos já viveu um monte de coisa, tem gente que não. E nem acho que eu vivi tanto. Tem gente que passa dificuldade pra caramba com 19 anos, tem que bancar em casa porque o pai não saiu de casa, a mãe tá ali, não consegue trabalhar. Então isso sim é maturidade. O cara que passa um negócio desse. Pra mim, pô, não tem nada disso, não. É, eu não sei muito bem a palavra, mas acho que chegar nesse pensamento é importante, assim. Total. Porque, pô, já é meio caminho andado. Já não se importar com várias coisas que podem acontecer e isso não te atrapalhar na tua caminhada, sabe? Acho que a gente sente muito mais quando alguém que a gente gosta fala alguma coisa. Porque quando você não conhece a pessoa, a pessoa vai ser maldosa, você fala, pô, faz uma arte. Agora, alguém que você gosta fala assim, meu, você errou nisso. Aí eu paro pra olhar e falo, meu, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô faltando em alguma coisa? Então acho que você se sente mais. E quando você foi pra lá, você já falava inglês? Falava, porque quando eu era mais novo, eu fiz um colégio americano. Estudei num colégio americano, bilíngue. E aí eu fui pro Objetivo, que era 100% brasileiro, português. E aí lá eu já sabia falar inglês, mas evoluiu muito, né? Com certeza. Porque é uma coisa você falar no verbo to be, né? Que o cara desenrolar. Tipo nós. É desenrolar. Unlimited. É pedir cheeseburger, né? Viajar. Mas assim, pra você desenrolar mesmo o inglês, pros caras que ali falam a vida inteira, sem entender, acho que muda completamente a experiência. Exato. Quando você mora. E você até consegue conversar até com sotaques diferentes, né? Porque às vezes, no americano, você só fala o americano, mas aí tem o, sei lá, de Londres, que é o britânico. Tem vários. Você vai pegando, né? E acho que o inglês evolui bastante. Os caras que morriam de rir, que eu sabia fazer todos os sotaques. Tipo dos italianos, do francês. Todo mundo falou inglês. Do italiano falando, my friend, come here to me, I'm gonna take care. É assim, é igual. Fazia cada um, era diferente. Os moleques morriam de rir. A gente sentava falando, agora faz o árabe, faz não sei o que. Faz o árabe. Fala assim, my friend, you're gonna come to Dubois next month, I'm gonna take care. Everyone, everyone in this house are from Dubois or from Abu Dhabi. Os caras falavam assim. Abu Dhabi. Gente, muito bom. I'm Dubois. Aí o francês, my friend, you're gonna come to Paris, I'm gonna take care of you also. Don't worry. Os caras falavam assim. É muito difícil, né? Imagina, todo mundo falando o dia inteiro, o inglês, cada um com sotaque diferente. Vai pegando. Você pega, né? Eles te imitavam ou não? Sim, o brasileiro. O brasileiro tinha um específico que era o lutador de UFC brasileiro. I'm gonna get this belt. I'm from Rio de Janeiro. Os caras falavam assim. Aí os caras brincavam. Muito bom. O brasileiro falavam assim, que era tipo estereótipo. Mas isso aí, né? Na verdade, é muito legal. A gente ficava a noite inteira dando risada. Juntava, né? No dormitório, imagina. Você não tem... A família não tá ali. Então você junta com... Aquela ali vira a tua família, né? Vira. É muito lindo, cara. A experiência que eu vivi ali aos dois anos. E tu trouxe alguém assim pra sua vida de lá? Eu tenho três amigos meus, assim, um árabe e um americano. Os dois já vieram pra São Paulo, então conheceram a turma aqui do Brasil, foram no jogo de futebol. Os caras ficaram loucos, né? Nossa, que massa. E tem alguma história assim que rolou, tipo, absurda ou muito engraçada lá nessa viagem ou que você lembre? Ai, teve várias coisas. Tem algumas coisas que não dá pra falar, né? Mas, assim, tinha umas coisas muito loucas. Eu lembro que tinha, por exemplo, campeonato de futebol. Pegava os caras, os brasileiros... Eu nunca joguei bola muito bem, não. Mas eu era mais da resenha lá. Mas eu lembro que as escolas, basicamente, tipo, tinha esse negócio do brasileiro jogar futebol lá. E teve um dia que, meu... Os caras... O time da escola foi jogar em outro colégio e, meu, quebra pau. Brincadeira. Aí os caras falaram... Aí chegou o meu amigo meu que tava lá, o brasileiro, falou, meu irmão. Carioca. Os caras falam que o brasileiro arruma confusão. Ele tá na Suíça, um puta de um quebra-palma. Os caras falaram que é a mesma coisa. Falar que é um puta negócio chique. Não, os caras que... Então tinha essas coisas, cara. Era moleque, né? Todo mundo com 15, 16 anos ali. Foi. Tu ficou lá dois anos. Fiquei dois anos. E aí seu pai te ligou nessa época, né? Eu me liguei, ele me ligou. Eu tava acabando ali os estudos. E aí ele falou, volta... Quando você voltar aqui pra São Paulo, você vai querer voltar a trabalhar, né? Eu falei, meu... O que tiver, você não imaginava o que era. Ele falou, não. Eu sabia que ele tava indo pra Band já. Aí ele, João, me ligou e falou assim, João, vamos... Vamos trabalhar junto? Imagina. Aí eu falei... Seria o maior orgulho do mundo, né, pai? Foi uma coisa maravilhosa. Falei, beleza. Quando você voltar aqui a gente fala. Aí a gente chegamos lá, a Anne Lotterman, que trabalha com a gente também, que hoje a gente tá junto apresentando, já tava no projeto antes. Aí eu chego meio de última hora. Então, cara, foi uma coisa muito louca. E aí o começo, ele falou assim, ah, aprende a andar de bicicleta, tira rodinha e vai, né? Aquela história. E aí foi o... A chamada do programa a gente fez no dia 31, na virada, pro dia 1, né? Então eu entro ali, meu. Minha mão tremendo, perna toda, tava nervosa. E aí chegava... Aí hoje, eu olho, eu consigo assistir esses filmes. Não, né? Dá vergonha alheia. Não, o começo é sempre... É sempre melhor não ver. Não ver, não ver. Depois de um tempo. Mas ver pra evolução depois. Você fala, olha só o quanto eu melhorei. Mas não é muito verdade, é só aprendendo mesmo e fazendo, não é? A gente só aprende mesmo, é todo dia lá. É diário? É diário. Caraca, deve ser uma correria. A gente grava... É segunda a sexta. A gente grava três vezes por semana, mas grava dois programas. Meu Deus! É puxado, é puxado. Quantas horas tem programa? Uma hora e meia. A gente grava no talo, porque meu pai tem uma cultura que ele sempre quis fazer tudo, mesmo que se fosse gravado, como se fosse ao vivo. Você tem a naturalidade. Você gravar muito, o cara grava três, quatro horas o programa, você nem sabe o que você gravou. Sim, sim. Então ali tem umas coisas que você aprende muito. Por exemplo, não tem o TP, o Teleponter, que a maioria dos programas de televisão os caras usam. Não tem lá. Meu pai é proibido. Não tem? É uma lei dele, não pode ter TP. Porque se você tá lendo, não sei o que, não é você. Então, primeira coisa. Caraca! Dois, não tem ponto eletrônico. Mas os programas tem, os apresentadores usam ponto eletrônico pra falar com o diretor. Com o cabal de Deus. Proibido também. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E tu já chegou assim? Sem o TP, sem o ponto? Foi assim que você... Mas é isso, aquela coisa da bicicleta. Joga a criança na piscina pra aprender a nadar. E vem cá, teu pai te dá uns toques assim pra ti? Tipo, faz isso aqui. Faz isso aqui. Ele assistiu, desde que ele parou o programa e a gente continua agora pra finalizar esse ciclo, ele ficava assistindo, entendeu? foi um dos dias que eu chorei de emoção, foi a primeira vez que ele falou assim, cara, esse programa, não achei nenhum defeito. Imagina você escutar isso, meu, pra dele, que é um cara super exigente. O bom é que a gente tá aqui falando, tipo, não, e teu pai é simplesmente Faustão. É só o Faustão. A gente tá aqui, não, e teu pai, hein? Mas, eu queria saber assim, porque você vive coisas diferentes se você é filho do Faustão, né? Tipo, sei lá, uma visita na tua casa e aí é, sei lá, alguém muito incrível, porque deve ser também uma loucura ser filho de um ícone da TV brasileira, assim, né? Tipo, e ver o quão grande o teu pai é, né? Foi uma coisa de moleque que eu não entendia muito, ninguém entende, né, quando você é criança, assim, é igual, acho que todo mundo que passou por uma experiência parecida da minha, assim, ninguém consegue entender muito. Pra você é normal, pra mim era normal, falar, meu, é a profissão dele, tira as fotos com as pessoas, o cara não pode sair de algum lugar ou outro, porque senão, enfim, é a profissão, achava que isso, pra mim isso era o normal, é o que você tem na cabeça. Você cresce vendo isso, né? E eu tinha uma naturalidade, o pessoal brinca, tipo, porque sempre vinha alguém, muitas pessoas conhecidas em casa, tipo, desde moleque, meu pai fazia as pizzas, pô, ficava brincando com a Hebe, tipo, tinha umas coisas dessas. visitinha em casa a Hebe. Quem mais? Quem mais? Darcy Gonçalves, o aniversário dela de 101 e 100, de 100, de 98 até, acho que 101, que ela faleceu, 102, foi em casa. Meu pai, gente. Darcy era demais, era a minha terceira avó, assim, sabe? Sim. É, porque, sei lá, a gente, quando é criança, via nas revistas, assim, sei lá, Fausto Silva, leva seus filhos no aniversário de tal pessoa. Agora a gente tá aqui conversando com alguém que tava lá, entendeu? Que a gente via que, tipo, realmente, foi no aniversário da Darcy Gonçalves. Recebeu a Hebe em casa. Mas sempre tinha isso, foi muito natural. Meu pai sempre foi amigo muito do pessoal do futebol, então tinha as pizzas do futebol, e eu gostava muito de futebol, moleque. Então, pô, isso pra mim já era diferente. Quando eram as pessoas que não eram do futebol, pra mim era mais normal. Porque não era uma coisa que o futebol... Tipo, a amiga do meu pai, a Hebe, tranquila. Porque quando é futebol, principalmente pro moleque, o futebol é a primeira coisa que você começa a entender que existe essa questão do ídolo. É a primeira coisa pro moleque, eu acho que na maioria dos casos. Talvez pras meninas, os cantores, as cantoras, aquela primeira experiência, né? E aí, acho que foi a primeira vez que eu falei, caraca, esses caras tão aqui em casa. Então, tipo... Quem que era? Cara, tem uns caras que são meus amigos hoje. Por exemplo, eu sou super amigo do Ronaldo Fenômeno. E foi... Quando era moleque, tipo, ele sempre foi em casa. Então, meu, a primeira vez eu falei, caraca, é o Ronaldo que tá aqui. Ele tá em casa. E foi a primeira experiência. O Muricy Ramalho, que foi técnico de São Paulo, diretor. Você é São Paulino? Você é São Paulino? É o Mujica. É hoje. É ontem, né? Foi ontem. Não dá pra falar, né? Porque a gente não sabe se... Vamos ficar em off aqui. Não vou comemorar, nem ficar triste. Mas o Mujica, que é um dos melhores amigos do meu pai, um cara espetacular. Então, toda essa turma do futebol, que eu comecei a perceber. Mas é legal essa experiência. Nossa, eu imagino, cara. Que massa, né? Então, tudo o... Seu pai sempre trouxe no programa, né? Tipo, a pizza, acho que o churrasco também. Então, é uma coisa que é dele também, né? É dele. A pizza do falso. Então, existe há 30 anos em casa. Então, tipo, tem as pessoas que estão lá. Uma vez ele fez os fundadores. Ele falou, metade da turma já morreu, né? Aí é complicado. Eu falei assim, não podemos levantar o braço, senão a turma lá puxa. E aí os caras já brincam, né? Porque já tem 30 anos, né? Então, muita gente, passou lá, cara. Que demais. É legal isso, essa experiência. Esse negócio da pizza é muito forte em casa. E coisas normais, assim? Sei lá, Faustão vai no mercado? Já foi no mercado? Já, já. Você sabe essas coisas muito normais da vida? Mas nunca no Brasil. Tipo, fora, tipo, é mais tranquilo. Ah, entendi. Tipo, ir no shopping, dar um rolezinho. Não dá? Não. Ele vai aqui, às vezes, uma vez ou outra. Mas ele vai mais pra almoçar, tipo, num restaurante em São Paulo, vai e volta pra casa. Mas, assim, acho que fora do Brasil ele tem a oportunidade de fazer muitas coisas que no Brasil ele não consegue. Tipo, acho legal. Pra mim, não. Eu vou em tudo. Não tô nem aí. É, tô de boa. Você pega uns relógios emprestados, não? Cara, muito. Desde o meu pai, cara. Sempre falava, não. E ele sempre foi... O meu pai é muito generoso, cara. Sempre com a gente, com os moleques, comigo, com o meu irmão, com a minha irmã. Ele sempre foi muito generoso. Então, vai, empresta todo mundo. É legal. É, porque ele é o maior colecionador, né? De relógios. Não sei se é o maior. Eu acho que é. Tem quantos? Mas ele gosta. Não sei, cara. Muitos. Mas eu não faço ideia. Você tem alguma coisa assim de colecionar? Eu curto relógio. Eu curto. Mas assim, acho que a loucura, a paixão mesmo é dele. E é uma coisa que você vê que não é pelo, tipo, luxo. Porque ele tem relógios que são caros, super caros, relógios que não são caros. E ele curta da mesma forma. Ele gosta legal ou não. Tipo assim, ah, isso é bonito. Isso aí eu gosto. Não, é uma coisa bem genuína. Por isso que eu acho que é legal. Mas você não tem nada, não necessariamente com relógio, mas algo assim que você, ah, gosta de colecionar. Não tenho, não. Não? Memórias. Tá, legal. Mas tem algo assim que você usa da sua imagem, assim, que você quer trazer, que nem, ah, do seu pai ficou muito marcado relógio. Relógio. Tem algo assim? Eu gosto de jaqueta, talvez. Mas não é uma coisa que eu coleciono. Eu, tipo, curto jaqueta. Você sempre, então, você quer no programa estar com jaqueta? Eu penso nisso também. É, porque a gente tem que construir pensando nessa imagem, né? Mas é legal isso que você falou. Eu não tinha parado pra pensar. É que eu acho que o negócio do relógio é uma coisa tão natural. Quando é natural, é muito mais genuísta. Você pensa, né? Pensa muito. Ah, eu vou usar isso. Você tem que vir, né? É, ou então, depois que, que nem aqui, o Póstomo fala, meu, a Bruna não vive sem um brilho labial. E toda hora eu tô. Aí agora, sempre que tem alguma coisa de gravação do pódio, eu levo meu brilho. Fico zoando isso. Mas foi natural, não foi? Entendeu? É, foi. Foi. Então, talvez, você vai encontrar ainda. Alguma coisa vai ter. Que marque, né? Que marque, exatamente. É, eu acho que agora, assim, tem cada vez menos pessoas intocáveis, assim, né? Eu digo intocáveis entre aspas. Tipo, se a Xuxa, o Faustão, a Hebe. Agora as pessoas estão, parece que, mais próximas da gente. Mas aqui, né? Tipo, pô, também posso ser, também, né? As pessoas estão abrindo portas, assim, né? Tanto na novela, no programa de televisão, grande. Isso é muito legal. É muito. Mas tem uma coisa que as pessoas, eu vi esse dia, eu estava falando com o amigo meu produtor, que faz filme fora. Eles estão com o problema de lançar novos ídolos. É. Não tem. Você pega em Hollywood, antigamente, o cara falava assim, não, vou assistir o filme porque é o do DiCaprio. Esse filme eu vou assistir por causa da Angelina Jolie. Esse filme eu vou assistir por causa... Enfim, não tem mais isso. Não tem mais grandes ídolos. Acho que até de banda também, quase. Para pra pensar, algum ator. Banda, às vezes, até tem, porque a música... Tipo, um Charlie Brown, hoje. Tipo, o sucesso de um Charlie Brown, sabe? RPM, pro público anterior. É, não, é bizarro. Gente, você fez um negócio aqui na minha cabeça agora. Mas eu acho que... Quem é o novo cara de Hollywood? Quem é a nova mulher de Hollywood que tá um sucesso? Sim, sucesso... Você fala assim, eu vou assistir o filme por causa desse cara. Eu vou assistir por causa dela. O filme pode ser bom. Tem o cara, aquele Timothy, que é um moleque que é ótimo. Ele é um baita ator. Mas ninguém vai fazer... Não ninguém, mas a Catriona vai assistir por causa dele. O filme vai assistir porque o filme é bom. E ele é um ótimo ator. Aquela coisa do ídolo que ultrapassa as telas do cinema. O que será que aconteceu? O que será que mudou? Não sei. Ele diz que é uma dificuldade muito grande porque ao mesmo tempo que as pessoas acabam... Na internet, as pessoas sempre buscam uma coisa negativa das pessoas às vezes, sabe? De tipo, ai, ele escorregou, fez isso. Então é difícil manter a carreira. Criança é perfeito, né? É. Mas eu acho que a internet, ela tem o ponto bom de ter humanizado as pessoas, mas tirou desse lugar também, sabe? De um pedestal muito enorme, assim, de tipo... Que é bom também. É. Eu acho mais nobre, assim, porque as pessoas são... Mas, assim, pra indústria é ruim. Eu digo no caso deles, de Hollywood, porque não tem mais grandes... Depois para pra pensar. É que parece que hoje... É que parece que hoje na internet todo mundo pode ser tudo. Entendeu? Então, assim, ah, se tal pessoa que é muito famosa na internet apresenta um programa de TV, é tipo, pô, legal, ela tá apresentando, mas não é aquela coisa tipo, sabe? A Xuxa nos anos 90, 80, sei lá, sabe? Assim, uma coisa muito... Muito forte, muito intensa, é tipo, pô, torço pra essa pessoa, acompanho ela. Aí ela tá, tipo, acorda, filma, gente, tô saindo de casa. Isso é muito lindo, porque a pessoa se sente, a pessoa fala assim, eu posso estar ali também, é uma pessoa que, tipo, eu me vejo nela, eu vi o processo dela, porque a pessoa, quando é influenciador, tem gente que segue ela quando ela tinha 2 mil seguidores. Aí depois a pessoa estoura e vira um sucesso, a pessoa se sente parte daquilo que começou ali, quem tava ali desde o começo. Fala assim, cara, podia ser, podia eu estar lá. Entendeu? Isso é muito bonito da internet, que traz essa proximidade mesmo. É, é um novo momento, né? Um novo momento, até de entender isso mesmo, de tipo, cara, as pessoas estão mais, mais acessíveis, parece. E as coisas mudam muito, né? É. A gente não sabe como é que vai ser a internet de amanhã, esse negócio de inteligência artificial. Ai, tá uma loucura isso, eu fico com medo, gente. Eu também, eu fico assustada. Eu também fico. Vocês viram? Ah, amiga, eu não fico tão, porque não sabe nem fazer mão. Não, a mão é um carro, eu tava discutindo com o amigo meu. Não sabe fazer mão, não ficou tão real. Mas eu tava com o amigo meu discutindo, ele falando assim, meu, a turma vai ficar com medo de sair, porque tudo, inteligência artificial, vamos botar vídeo de você fazendo alguma coisa, vamos falar que é você, sabe aquela coisa? Aham. Falei, meu irmão, aí que o pessoal vai poder fazer tudo, qualquer coisa, logo a culpa é da inteligência artificial. Não, o cara ficou louco, saiu, tá abalado. Não fui eu não, essa inteligência artificial. E a, isso daqui. Não, mas eu tenho uma parada bizarra, não sei se tu viu, O Chorão Cantando Lagum. Gente, isso é lindo, isso é essas coisas que a inteligência faz. Eu fiquei chocada, isso é uma coisa que, porra, me tocou. Por um lado, tem esse negócio, por outro, assusta, né? Que nem teve, da menina que descobriu a traição por conta disso, vocês viram? Não. Começou agora a bombar no TikTok. Como assim? Uma menina gringa, eu acho que ela faz vídeo mais assim, pra chamar mesmo a atenção, ela escreveu frases e pegou, fez a inteligência artificial imitar a voz do namorado dela, ligando pra um amigo. Então, ela ia escrevendo frases e a voz ia saindo, entendeu? Então, tipo, o cara falando, ah, meu, eu não lembro de nada o que aconteceu ontem e tal. Nossa. Me refresca, aí o cara, tipo, falando, ah, foi isso, 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 e ela descobriu a traição assim. Na minha época, eu não tinha isso não. Na época, eu fui corna sem saber. Eu tive que ir atrás, né? É, eu tive que ir atrás. Cara, isso é muito, isso é muito bizarro. É. E é muito louco estar dentro desse movimento, né? A gente tá, a gente tá vivendo esse começo de alguma coisa que a gente não sabe nem onde é que vai dar. Eu acho que essa é uma das maiores mudanças pós-revolução industrial. Acho que essa é a segunda revolução industrial, terceira, enfim. Eu acho que o que a gente tá vivendo agora, eu já ouvi algumas vezes os caras falarem que é o momento onde as coisas vão, tipo, a maior mudança e avanço tecnológico é a nossa geração. porque você pega o modo de navegar, tudo bem que mudou, desde os, sei lá, dos vikings até a, sei lá, antes da combustão, era o mesmo. A combustão, até hoje, é igual. Agora vai mudar tudo muito rápido. Vai ser. Tem negócio de, tipo, elétrico, de ser autônomo, não precisa de, então tá mudando tudo rápido. É louco. É, galera. assustada. É, tá todo mundo pensativo a partir de agora. É. Tô assustadíssima com isso, assustadíssima. É, imagina. E na rua, como é que é, tipo, as pessoas te param e qual é esse público que te para na rua? Cara, é bem variado, mas assim, eu acho que o público feminino é maior, assim, chamo uma, assim, mulher de 40, 50 anos, assim, é o público mais velho, que é um público muito, muito carinhoso, criançada. Ah, acho que é mais esse público, assim, a criançada é muito fofa, né? Zoa, brinca, é o louco meu. Brinca de novo. Eu acho que... Eu fiz essa piada, né? Eu acho muito maior. A gente corta. Tem quadrinha ali de 7 a 12. Não, mas é, mas é, uma brinca na rua. Sim. Aquela coisa bem, né, passado. Não é, eu tô brincando. Saca de ela. Mas não é, são as coisas que a pessoa cria, né? Esse negócio do, o meu pai virou um negócio do meme também, bastante essa criançada, esse negócio dos memes, né? Nossa, virou, né? Suasqueira, tudo. Tem uns que eu não entendo, os memes do seu pai, que é da Selena Gomes, eu não entendo. É, essa é demais. Sabe, quem jogou leia nessa fogueira foi o Léo Picom. Ele é o culpado disso, porque a gente tá... E começou essa fanfica na internet que ele e a Selena Gomes estariam num caso. Por quê? Calma, por quê? Porque alguma mulher que chamava Selena Gomes, que tinha o mesmo nome, pediu, ô Faustão, quando ele pegava a ficha, mandava um abraço pra turma. Ô Faustão, fala meu nome do programa, tá bom, ele deve ter anotado, Selena Gomes. Então, um abraço pra Selena Gomes, ele mandou. E aí a galera começou, tipo, a brincar. Aí, minha mãe, tipo, botou pilha, viu que tava dando risada, botou de novo Selena Gomes na ficha dele. Aí ele falou outra vez, muito bom. Seu aniversário da Selena Gomes na semana que era, alguma coisa assim pra gente, porque ele tava sacaneando. E começou a atura assim. E teve um dia que eu tava no cabeleireiro, tava cortando o cabelo, aí chegou o Léo. Ele é folgado, né? Gente boa, mas ele é folgado, ele é. Ô João, vem aqui. Ligou a câmera e falou assim, ó, como é que teu pai tá com a Selena Gomes? Eles tão juntos ou não tão? Eu falei, então, Léo, infelizmente eu não queria falar. Mas eles tão, assim, deram um tempo, a situação, aí foi zoando, né? Aí ele postou esse vídeo. Aí foi tudo, qualquer lugar, né? O João acabou de falar que, meu, eles tão brigados. Não virou essa coisa. Eu amo a satura. Eu nunca entendi, mas eu amo a satura. É uma coisa meio louca, tipo, sei lá. A galera cria as coisas. Mas foi engraçado. E esse papelzinho que seu pai anotava, você também tem? Pelo jeito. Tenho, mas ele gosta mais de escrever a mão. A mão. E tu? Não, o meu é tudo digitado. Atualizado. A letra dele, você não entende nada. Só ele mesmo, né? Letra de médico é espetacular. Pede a ver. Vamos falar de namoro, né? Você namora há quanto tempo? Eu tô namorando há um ano e meio. Faz tempo? Faz um tempinho já. e, cara, minha namorada é ótima, tá viajando agora. No começo foi uma coisa, assim, porque a gente tem a diferença de idade, a gente tem 14 anos de diferença, ela tem 33. Então, cara, foi uma coisa, cara, no começo... tem praticamente a nossa idade, então... Com 33 anos, meu, foi uma coisa de... E no começo a galera, assim, meio que se assustou. Pra mim, sempre foi muito tranquilo. Eu sempre tive amigos mais velhos, a minha turma foi... Eu cresci muito rápido, tive que... Então, foi uma coisa natural. não tinha como ser diferente. Foi o que aconteceu. E ela é muito legal, ela é uma pessoa que, que, puta, me dá uma tranquilidade, me dá uma paz, é um relacionamento ótimo, assim. Como é que vocês se conheceram? Foi na casa do Ronaldo. Ah, tranquilo. Tranquilo. Mais uma terça normal. Não, essa história, eu vou contar, acho que eu nunca contei a história de verdade que aconteceu. Tava tendo o leilão dos galácticos, né? E aí... O que é isso? É a... O dos... Da... Da fundação Fenômeno do Ronaldo. Ah, tá. A gente tava na casa dele no leilão, tava tendo o campeonato do galáctico de tênis, afinal. E aí, cara, tava... Aí tava a China lá, não conhecia, tipo, tava com dois brothers, viu, que tavam lá, e a gente falou assim, meu, a gente conhece? Falei, meu, o que é essa loira aí? Não é a Schneider, não, beleza. Como é o nome? Schneider. Schneider. Aí, falou assim, cara, coisa não é, é a China, não sei o quê. Beleza. Aí, começou o leilão, e tipo, era tênis do Ronaldo, a camiseta. Aí, tipo, começou a ter essas coisas, tipo, ai, vamos leiloar um almoço na casa do Ronaldo. A Sabrina tava fazendo o leilão, a Sabrina Sato. Então, vamos fazer um leilão na casa do Ronaldo em Ibiza. Tipo, vai ser um das coisas. O Ronaldo, é, pode. Aí, ela falando assim, aí eu, tipo, só que aí no começo, todo mundo já ia lá, já era mais amigo que tava lá, tipo, já... A galera não levantou. Ai, a Sabrina, como assim, gente? É um almoço especial. Eu vou tá lá no almoço. Aí, já começou a ficar lá. Sabrina tá lá. Aí, ela olhou, tipo assim, a Schneider vai tá lá também. Aí, eu falei, cara, agora esse leilão é meu. Porque eu já tinha falado no Eduardo, eu vou comprar esse almoço. Aí, foi lá, aconteceu, eu comprei o almoço. Olha só. Só que aí, aí a Celina, que é muito amiga da China, a mulher do Ronaldo, falou assim, cara, já se liguei que você... Tipo, mas ninguém percebeu na hora, tipo. Aí, ela foi falar, ela tava de voluntária, ô, João, obrigado aí, não sei o quê. Fala, pô, você vai passar o Réveillon onde? Ela ia pra mesma ilha que eu ia, tipo, passar o Réveillon. Você falou, pô, vou passar em San Bartos, que é essa ilha. Eu falei, eu também. Olha que coisa louca. Mas tu já ia mesmo? Já ia. Tá. Ou jogou um verde só pra... Olha só, eu já fiz isso. Mas eu ia, eu teria feito isso também. Eu fiz isso com meu namorado, deu certo. Eu teria feito, porque eu fiquei, cara, foi uma coisa meio que eu, tipo, fiquei apaixonado da mulher. Assim, só de olhar a primeira vez. Amor a primeira vez. Aí, beleza, teve esse negócio do Réveillon. Cheguei lá, cheguei na ilha. E aí, cara, primeiro... Peraí, que eu sou detalhista, eu quero saber, desde o leilão até a viagem, isso, quanto tempo? De começo? Eu ia viajar com a minha família antes, senão, o leilão foi dia 19 de dezembro. Ah, já era perto. Olha, lembra toda a data. 19 de dezembro. Uma coisa assim. Uma coisa assim, 19, às duas da tarde. Não, aí, eu ia viajar no mesmo à noite. Então, eu troquei esse ideia, ela foi meio, tipo, você falou, vou passar lá. Ela falou, eu também. Mas na minha cabeça, meu irmão, já tava fazendo, não, essa é a mulher que eu vou atrás. Cara, aí, eu fui viajar com meus pais, viajei, pô, passamos o Natal junto. Onde vocês foram? A gente foi pra Miami, que ele gosta muito. Então, a gente acabou indo pra lá, foi muito legal, tava com meu irmão, com minha... Não sei se minha irmã tava, minha irmã também tava. E aí, beleza, aí, dia 26, eu fui lá com um amigo meu pra passar o Réveillon. Meu, chegamos lá, cara, festa pra caramba, não sei o que. Primeira noite, festa, não, só pensava nela, esquece, eu ia curtir. Fiquei nessa, cara, eu juro pra vocês. Mas você não pegou nenhum contatinho assim, no Instagram? Não, não peguei. Você não falou com ela até a viagem? Não falei. E nem, e tipo assim, aí teve, rolou esse negócio, e eu não conhecia, e quando eu via lá na festa, tipo, eu não conhecia, depois eu fiquei, aí chegou lá na ilha, lá tudo, era meio que tipo, as festas da turma que a gente conhece de fora, meio que todo mundo, aí beleza, teve essa primeira festa, foi num barco, numa puta festa legal, aí não sei o que, fui falar com ela, meio que deu uma bomba ninja, fugiu, foi embora, tipo, sumiu, falei, pô, caraca, veio a noite. Tu não tinha falado com ela ainda? Não, já tinha, eu cheguei lá e falei, pô, e aí João, tudo bem, como é que você tá? Aí beleza, trocando ideia, e aí eu comecei a dar uma chavecada, né? Contar a história, né? Como, 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 como? Não lembro o que eu falei, sei lá, não, já tinha falado, e aí, não sei o que, como é que tá tua vida, você tá apaixonada, como é que tá, tá solteira, nossa, mas você tá gatinha, hein, meu amor, você tá, olha lá, que isso, você tá gatinha, você tá linda, meu, ela, eu tô linda, você é um moleque, aí já tomei uma dessa, meio que ficou assim, na orelha, tomou na orelha, com todo o resílio, que eu já tô fazendo assim, eu quis falar assim, ah, você tá bonito, mas eu falei, você tá gatinha, hein, tipo, eu também, eu acho que eu ia, eu também, foi foda, foi foda, você tá gatinha, e ainda cruzando, você tá gatinha, não, não, ela, ela falou, você é um moleque, não sei o que, a gente veio brincando, mas tava numa, a gente já tinha criado uma intimidade, assim, não foi uma coisa também, aí beleza, já tinha tomado os negócios? Cara, não, eu tava começando, a noite, aí eu já falei, puta, que pena, já deu aquela, né, sofrida, e aí, beleza, depois disso, a gente foi, na noite seguinte, ia ter o evento da Unicef, e aí, foi um evento super legal, teve o show, acho que da Dua Lipa, um evento incrível lá, e ela tava com a turma, dos amigos dela, e eu na minha turma, beleza, chegou no evento, aí eu falei com ela, e aí, João, tudo bem? Tinha que jogar aquela coisa, aí eu, beleza, aí, ela tava, aí a gente chegou na festa, ela chegou na festa, ela tava lá, aí ela, pô, não sei o que, não tô, sei lá, não sei se ela tá curtindo muito, aí a amiga falou, ah, eu também não sou babá, não vou cuidar de você, eu falei, deixa que eu sou, cheguei na hora, tipo, deixa que eu posso ser sua babá, sai fora, moleque, de novo, aí foi indo nessa, ficando na zoeira, e eu contendo piada, não sei o que, zoando, começou a rir, meu, o que aconteceu, e tipo, rolou, no primeiro dia, e aí, eu acordei no dia seguinte, eu falei, a diferença de idade, eu tava com medo, eu falei, cara, essa mulher, não vai, vai acordar e falar, o que que eu fiz ontem, tipo, meu, é engraçado que eu nunca fui, mas com ela, foi uma coisa diferente, você já tinha namorado antes ou não? tipo, eu já tinha ficado, assim, mas nada com namoro mesmo, com ela, foi uma parada diferente, juro, por isso que eu, aí eu botei João namorado, aí ela já começou a cagar de rir no telefone, e eu falei assim, agora acabou essa viagem, não vai mais pra viajar, pra não ser lá, você vai ficar, agora tamo junto, acabou, e ela, caralho, a mulher cagando de rir, né, e aí foi isso, aí cara, no começo, tipo, eu não falei minha idade, aí depois, você não falou, você mentiu a idade? Não falei, tipo, não rolou esse assunto, mas você já sabia que ela era mais velha? Sabia, tipo, pra mim, mas eu não tinha, mas ela não sabia que você era mais novo, como não, gente? Os amigos que eu falam assim, vai dar uma cagada, não, sabia, mas eu sabia que eu era mais novo, mas podia ter 26, 25, ou podia ter 18, ele tinha 18, né, quando ele tinha 18, meu aniversário foi logo depois ali, muito louco, loucura, cara, mas foi isso, tipo, foi uma coisa, na época foi uma coisa muito forte, a galera, tipo, um monte de gente criticou, um monte de gente achou legal, mas pra mim foi uma coisa, tipo, eu só acho errado sem botar a culpa na mulher, as pessoas botam, ai, a mulher, foi eu que fui atrás, eu que quis, sabe, tipo, eu fiquei apaixonado, e graças a Deus deu tudo super certo, a gente tava junto aí, e meu, mas teve o pedido de namoro, assim? Foi o dia, né, tamo namorando, aí ficou na brincadeira, na brincadeira, até que foi verdade, né, só que eu acho que sentiu no dia que a gente voltou pro Brasil, né, porque ela, ela realmente, tipo, mudou os planos da viagem, pra, tipo, voltar junto, assim, voltar pro Brasil, ela ia viajar, então, tipo, ela acreditou, aí a gente conversa, ela falou, cara, não sei se eu acreditava tanto, mas eu falei, vou pagar pra ver se, porque imagina, na vida você não pode, né, deixar, deixar passar, pelo menos você faça, erre, mas você faça, eu sou dessa opinião, o ICI ferrou, né, meu, exato, tá, e aí, vocês voltaram, ela é de São Paulo também ou não? Ela, não, ela mora aqui, ela morou muitos anos fora, ela é do Piauí, a de Teresina, ela, ela foi modelo por muitos anos, né, morou em Nova York, tudo foi, é, morou fora do Brasil, e agora ela mora em São Paulo, então, foi uma coisa muito linda, assim, foi muito legal, eu sou, assim, foi uma paixão, com uma paixão forte. vocês moram juntos não, né? Não, a gente não mora. Tá, mas tem planos? Cara, não, eu sou, eu levo muito na boa, não hoje, mas eu sou novo. ele leva naturalmente. Ela já casou, já tem filhos, tipo, já, 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 já teve isso na vida, uma com o sonho de ser mãe, eu sou muito novo. Então, cara, foi o timing certo, porque a pessoa já tem filho, já tá tudo certo, sabe? A pessoa vai namorar com quem ela, tipo, não gosta de depender da igreja. Vocês estão curtindo a vibe, é isso. Estão curtindo a vida. E tudo? Tu mora sozinho ou com seus pais? Então, eu morava sozinho, e agora voltei, tipo, na pandemia, quando acabou voltando, eu acabei voltando a morar com eles, então, eu tô aí, daqui a pouco, meu pai já fala, porra, meu, já tá direto aqui, eu já peguei várias dele, pra minha vida. Ela é muito aí.